Eu entrei na faculdade no horário das aulas e eu ficava pensando assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com a dança do centro? Eu não quero parar com a dança do centro e eu preciso estudar. Eu hoje sou formada em Direito, sou advogada também, não estou mais exercendo, porque agora estou só para a dança, mas exerci durante 10 anos da minha vida. Então, na época da faculdade, eu encontrei essa profissional e ela tinha turmas em variados horários. Então, eu consegui continuar fazendo a dança. Fazia de tarde, fazia de sábado, dava um jeito de fazer aula, não importava como, para não atrapalhar também a faculdade. Fiquei 5 anos nesse terreno de faculdade de dança, faculdade de dança, e participante de congresso, participante de campeonato, participante de tudo, não deixava participar de nada. Então, assim, os estudos não atrapalhavam na dança e a dança também não atrapalhou os meus estudos. Deu para unir as duas, mesclar as duas e seguir com a vida no meu gol.